Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Atenção, este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos Ah, então se lascou porque eu sou maior de 18 anos O nome é Darwin, porque Darwin criou a teoria da evolução e você evoluiu de um peixe Caraca, pior que é mesmo, mano, eu não tinha parado pra pensar nisso, é verdade, Darwin Nossa cara, e o peixe evoluiu e agora tem perna, faz sentido Mãe, por que meu nome é Anais? Eu sugeri vaginais, mas Mas o seu pai Vag... mano Cismou que ele me engravidou pelo ânus Nossa mãe Que comida maravilhosa Que prato é esse? É sashimi, meu filho Ei Vocês apanhas por caribalismo Mano Mas por que diabos você fez peixe cru pra gente comer? Porque seu pai adora comer peixe Eu adoro Outro dia fui no lugar comer umas piranhas e... Tô falando de peixe Mano Pra comer com a boca Ah, desses eu também gosto Mas aquele lugar tinha cada pacuzinho delicioso Já chega dessas piadas ruins de... Mano Que isso, cara Meu Que isso, Ricardo Mentido, precisamos tirar o Darwin daquela cadeia Tive uma ideia Pô, raro isso aí, hein Eeeh, rapaz A gente precisa bolar um plano pra invadir essa cadeia Seria melhor se a gente tivesse bolado o plano antes de invadir Ah Eita A Anais Ficou sem o Anus Ah Você não nasceu por um anos Mas morreu por um Dispensad Ficou sem o Anus A Anais Mano Ih, rapaz O rosquinha Vocês nunca passarão por aqui Ah E ele ainda me penetrou Sem usar camisinha Coisinha? Mano! Meu Deus! Que isso? Mano! Meu pais! Agora eu tomei no... Errou! Caraca! Dali! A cela do Darwin! Eu consigo... Tá tão bem, parceiro! E você, cala a boca! Eu não mandei parar! Continua entrando e saindo aí! Que que isso? Onde diabos tá o Darwin? Que ideia maravilhosa eu tive é de pagar a sua fiança e de te trazer de volta pra fazer uma surpresa pra família, não é, Darwin? Carne Moída TV! Fala, carniceiros! Eu sou o Cleber Tanid, o animador dessa bosta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu, cara, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no Carne Moída TV Sem Limites e também no canal principal, Carne Moída TV. E por favor, pega o link desse vídeo, compartilha com um amigo e avisa todo mundo que o Carne Moída TV tá com um canal novo... Sem Limites. Então até o próximo vídeo, muito obrigado! Valeu! Falou! Tchau! Mãe, tem mais peixe cru aí? Vou te levando no lugar cheio de piranhas e pacuzinhos deliciosos! A pergunta que eu não quero calar, como é que esse cara consegue monetizar no YouTube, cara? Caraca, mano! Nossa! Que isso, mano! Só aberração, cara! Sem Limites mesmo! Mano!